Oi gente, tudo bom com vocês? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este canal. Meu nome é Thamiris Maia, sou profissional de cabelos naturais e terapeuta capilar. E hoje eu vim mostrar pra vocês, contar pra vocês quais são os piores produtos de cabelo do mercado. Se você quer assistir esse vídeo polêmico, segurar essa polêmica, vem comigo até o final desse vídeo. Pois é, gente, provavelmente você chegou aqui nesse vídeo com esse título polêmico de quais são os piores produtos de cabelo do mercado. Mas, antes da gente começar esse vídeo, eu já quero te deixar um questionamento. Quando um produto é considerado ruim? E ainda mais, ruim pra quem? Por que, gente? A gente sempre faz vídeos aqui, eu mesmo faço no meu canal, vídeos aprovados e reprovados, baseados na minha experiência. E muitas das vezes nos comentários, o que eu leio é que produtos que foram péssimos pra mim, foram excelentes pra vocês. Então, como levar em consideração quando o produto é ruim? Como caracterizar um produto como ruim para o cabelo? Às vezes eu vejo as pessoas demonizando muitos produtos e ingredientes, porque no seu próprio cabelo não deu certo. Mas, pra alguém, em algum lugar, com certeza, esse produto pode servir. Então, nesse vídeo eu não vou te mostrar produto nenhum. Exatamente porque não tem como eu falar pra você e bater o martelo que esses produtos X vão ser os piores produtos do mercado pro seu cabelo. O que eu considero como piores produtos são aqueles produtos que não são regulamentados. Produtos que são feitos, que não passam pela Anvisa e que nós não sabemos, nós não temos controle, de fato, do que realmente pode estar ali na composição. E se alguma coisa naquela composição pode ser nocivo não só pro nosso cabelo, mas pra nossa saúde. Porém, de fato, com relação a todos os outros produtos, é muito complexo a gente falar que um produto é ruim. Um acidificante pode ser ruim pra mim, mas pode ser maravilhoso pra você que tem o cabelo extremamente poroso e que dá super certo na sua rotina. O silicone pode ser ruim pra várias pessoas, mas pode ser ótimo pra outras que seguem com o cabelo muito poroso ou que tem descoloração no cabelo e que um produto sem silicone não consegue trazer o sensorial que essa pessoa tá buscando. E por que eu falo isso? Ultimamente nós temos visto cada vez mais ingredientes e produtos sendo demonizados na internet, virando vilões na internet. Eu mesmo já preguei esse discurso aqui muitas vezes, principalmente relacionado aos sulfatos, coitados, que foram tão injustiçados. E agora, inclusive, eu venho experimentando alguns produtos com sulfactantes fortes pra tentar entender como que isso de fato influencia no meu cabelo. Algo que hoje eu tenho acesso a produtos de melhor qualidade, que possuem sulfatos e que me entregam um resultado super interessante, assim como os produtos liberados pra Noilow Pool. E já trazendo Noilow Pool pra essa discussão, dentro das técnicas, se criaram, principalmente dentro das técnicas, gente, muitos vilões. Quando eu entrei no meio do Noilow Pool, eu entrei bem aterrorizada e com medo de vários produtos e acreditando piamente que vários produtos que não são liberados pras técnicas são ruins, são categorizados como os produtos ruins. Mas pra muitas pessoas que não seguem pelas técnicas, esses produtos eram excelentes e deixavam o cabelo delas maravilhoso. Produtos com formulações seguras, com ingredientes que são liberados pela Anvisa, que possuem uma vasta experiência científica e que a gente já tem muitos estudos atestando a sua segurança. Mas, obviamente, que cada ingrediente vai estar em uma composição, em uma concentração e acompanhado de outros ativos. É importante sempre a gente pensar a composição como uma receita de bolo, gente. A composição, ela é a receita do bolo do químico. Ele, obviamente, não vai te passar as concentrações e as quantidades do que tem ali, senão você pode até fazer igual, né? Mas, a lista de ingredientes de um produto é como se eu virasse pra você e falasse assim, olha, nesse bolo aqui que eu fiz, ele tem ovo, açúcar, farinha, leite, manteiga. Ok? Eu não te passei as quantidades, eu te passei o que tem nele. E é a nossa lista de ingredientes. Então, só baseado nisso, você não tem como saber o que foi feito ali naquela receita pro meu bolo dar certo, pro meu bolo funcionar. Então, meu bolo pode ter mais gosto doce ou menos gosto doce do que outros bolos que você já experimentou. E é a mesma coisa que pode acontecer com os nossos cosméticos. Um cosmético, muitas vezes, fazendo aqui uma comparação de concentração, se você tem um cosmético que ele tem 10% de surfactantes fortes, e você tem um cosmético que ele tem 30% de surfactantes fracos, A chance desse cosmético que tem 30% de surfactantes fracos ressecar mais o seu cabelo do que a fórmula que tem 10% de surfactantes fortes é bem grande. E é algo que eu venho percebendo muito dentro do Noy Low Pool. A gente tem encontrado shampoos low pool que ressecam muito mais o cabelo do que vários outros tipos de shampoo com sulfato. E a gente já fala disso há bastante tempo. Sobre a questão da compensação de ativos, pra que a marca consiga se encaixar no marketing, mas, de fato, entregar a limpeza exagerada de um produto tradicional. Que um produto tradicional entregaria... Hoje em dia eu já tenho outra visão e eu sei que nem todos os produtos, os shampoos tradicionais, vão trazer essa limpeza exagerada. Vai depender da composição. E como eu disse pra vocês, eu mesma tenho testado produtos, shampoos, que não são liberados e que não ressecam o meu cabelo. Isso é só um exemplo do que eu queria trazer aqui pra vocês nesse debate sobre produto bom e produto ruim. É algo que eu já tento falar aqui pra vocês há muito tempo. Porque quando eu chego e eu elogio um produto aqui, é porque eu, de fato, gostei desse produto. Eu evito chegar aqui e ficar metendo pau em produto pra vocês e falando muito mal de produtos pra vocês, porque eu acho extremamente desnecessário. Muitas vezes eu acho meio antiético com a marca, porque aquilo ali não deu certo pra mim, mas ela pode dar certo pra outras pessoas. Então, sempre que eu tenho alguma coisa pra pontuar nesse sentido, eu tento não fazer só um vídeo explicando e falando mal do produto. Eu encaixo em algum outro tipo de conteúdo, faço as minhas pontuações do porquê aquilo não deu certo pra mim, e até recomendo pra pessoas que têm o cabelo diferente do meu. Porque eu sei hoje, como profissional, que esse produto pode não funcionar no meu caso, mas pode funcionar em diversos outros casos. E é esse debate, essa discussão que eu quero trazer aqui pra vocês, que eu quero que vocês entendam. Não é porque um produto não deu certo pra você que ele é ruim e que ninguém vai conseguir se adaptar a esse produto, que ninguém vai gostar desse produto. Então, repensem alguns conceitos que vocês têm na cabeça de vocês, tanto associados aos vilões, aos tenebrosos ingredientes que não entram dentro das técnicas de Noiloku, tanto com relação aos produtos no geral, quando você fala que um produto é ruim ou um produto é bom. Porque o ruim pra você pode ser bom pra outra pessoa, e sinceramente eu vejo isso acontecer hoje em dia com tanta frequência, que a minha cabeça, ela foi fazendo um 360. Eu realmente comecei a perceber tudo de uma outra forma. E, obviamente, com os estudos, com os cursos que eu vim fazendo, a minha cabeça se abriu muito pra várias outras questões que eu havia fechado, né? Que eu havia me fechado. Mas isso é papo pra outra conversa. Eu queria, de fato, trazer essa discussão aqui pra você. Então, se você tiver alguma coisa a acrescentar nesse debate, deixa aqui nos comentários. Lembrando, gente, que nesse vídeo eu tô focando em cabelo. Eu sei que tem ingredientes e composições e etc. que vão influenciar e impactar em outras áreas, como meio ambiente, animais e tudo mais. E aí a gente entraria em um outro debate mais extenso, que eu teria também que estudar mais profundamente pra entender o que faz sentido e o que é só discurso de marketing querendo ludibriar vocês, ok? Então, eu acho interessante a gente se aprofundar mais nessas discussões e não só repetir aquilo que a gente vem vendo as pessoas fazendo há muito tempo. É isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece desse meu like, se inscreve no canal e ativa as notificações pra você receber sempre em primeira mão quando eu postar um vídeo novo por aqui. Aqui embaixo tem o meu link no canal do Telegram, onde a gente tem conteúdos exclusivos semanais por lá. E na próxima tela tem mais vídeos que podem ser interessantes pra vocês. Um super beijo e até o próximo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho